É só do nosso, Claudinho! Morar na rua, sem dinheiro, com fome. A senhora já passou fome? Com certeza, já. Como é que é? Já morei na rua, é triste, viu? O desespero é tão grande que faz trocar o pouco que tem pra conseguir comer. No caso da situação da rua, né? Tem que fazer de tudo pra poder ter alimentação, que hoje em dia tá difícil, né? O pessoal dá roupa do próprio corpo. É. Como é que é isso pra você? Ah, pra mim é uma situação ridícula, porque a gente não precisava fazer isso, né? A gente tá aqui no Fute Bar, que é o restaurante do Alex. A comida ainda não tá pronta, só água quente, deixando tudo prontinho aqui, porque a gente tá próximo ainda do horário do almoço, pra justamente contar a história do Alex, que ajuda demais muitas pessoas aqui no centro, né Alex? O que que acontece aqui com frequência? Às vezes eles têm uma camisa nova, querendo trocar, que não tem o dinheiro pra pagar, mas a gente não pega. Na semana, sempre vem, né? Não falta, isso aí não falta. Não pedem hoje, não pedem mais dinheiro não, pedem comida, né? Como são essas pessoas? São pessoas em situação de rua? Pessoas humildes, né? Pra pessoa mais fraca, situação de rua, a gente sempre dá. Muita gente que não tem dinheiro pra comer, não é só aqui não, é muito lugar aqui no Brás. Muita, muita gente mesmo. Você já algum dia já se emocionou aqui vendo a situação de rua em? Já, já me emocionei muito. Por quê? A dificuldade do povo, né? De sair pra pedir, porque é uma humilhação, a pessoa tá pedindo o que comer, né? Não é outra coisa, é o que comer. O restaurante do Alex é pequeno, fica no centro de São Paulo. Aqui, o PF sai por 16 reais. Você é rico, Alex? De saúde. De saúde. Você é milionário? Não. E mesmo assim faz doação? A gente faz doação. O que que isso quer dizer? Uma pessoa que não é rica, não é milionária, mas consegue fazer doação? É gratificante pra gente, né? Consegue tirar um dinheirinho bom, não? Consegui, hoje não tem como mais não. Hoje até o aluguel a gente atrasa. Você está atrasando o aluguel? Atraso, eu converso com o dono, a sorte que é direto com o dono, com o proprietário. Aí ele facilita, ele vê a dificuldade da gente e facilita. Quanto que é o aluguel aqui? Eu pago 3 mil. Você trabalha na região, que é um dos maiores centros comerciais do Brasil. E você vê a gente passando fome. O que que você pensa disso? O país é difícil, né? Pra gente assim é difícil. Que não poder ajudar do jeito que a gente pode. O Alex veio do Nordeste pra São Paulo. O objetivo é trabalhar, ganhar a vida, conseguir uma estrutura. Sergipano, Vintalbaianinha. Do lugar dos Anãos, Rio da Tena. Manda um abraço pro pessoal lá, que é... Pessoal lá é gente boa. Sergipano, você veio pra cá por quê? É trabalhar, né? A gente veio pra cá trabalhar. Quantos anos? Tem 17 anos. E São Paulo retribuiu essa sua tentativa? Retribuiu, porque a gente conseguiu uma família aqui, tem meus filhos. Aí é gratificante. Ele tá feliz com o que conquistou até agora. Mas não é o suficiente. Um ajuda o outro, o próximo. É bom. O brasileiro ajuda brasileiro? O brasileiro ajuda, né? O brasileiro é brasileiro. Você acha que tem como melhorar? O futuro, eu acho que tem.